Música Fala galerinha do Youtube e do canal Fagner Tech Vintage Pois é galerinha, hoje estamos aqui com um vídeo um pouquinho diferente Muitos vão curtir, muitos não vão curtir Mas quem tem interesse em saber galerinha A famosa mecânica de 3 CDs dos Aivas Eu já desmontei essa mecânica várias vezes nos meus vídeos Mas as vezes a pessoa quer saber simplesmente como desmonta Como tira unidade, como monta E tem que ficar procurando lá no vídeo Aí a pessoa pergunta pra mim Aí eu falo, ah em tal vídeo tem Mas aí a pessoa tem que ficar correndo lá nos vídeos e procurando Então eu estou com uma mecânica aqui do MK2 Do MK2, que é a mesma mecânica de muitos Aivas Tem mecânicas dessa galera que são azul E é a mesma coisa, não muda nada galera Muda sim, pra não dizer que não muda nada A unidade ótica E essa placa lateral E algumas conexões aqui Porém Ou é conexão por flat aqui e aqui Essa terminação aqui é em flat E também a unidade ótica Os Aivas mais novos aí também É flat também, no caso o flat sai da unidade E vem pra cá Eu vou estar acendendo aqui a lanterna Aí fica melhor pra visualizar Bom E é isso que eu estou falando Só muda isso Ou flat aqui Ou flat aqui No caso aqui é fiozinho Aqui também é fiozinho Que é uma mecânica mais antiga Do MK2, do 999 É a mesma mecânica Ok? Então vamos lá Desmontar a mecânica E remontar galera Primeiramente galera Nós temos aqui A mecânica montada Essa mecânica aqui Essa mecânica aqui é do MK2 Então é pra fazer uma manutenção Nessa mecânica Ela está fora de posição Vocês estão vendo aqui Então o que eu vou fazer galerinha Eu vou desmontar a mecânica E ensinar a colocar no ponto novamente Então vamos lá Primeiramente Eu sempre falei isso nos meus vídeos já Mas pra quem não viu Temos essa engrenagem branca aqui galera Essa engrenagem aqui Você tem o acesso manual Pra você poder abrir a gaveta Porque se você puxar a gaveta aqui galera Se você puxar a gaveta Ela não vai abrir Ela está travada Então você tem que ir nessa engrenagem branca Primeiramente né E você abre a gaveta aqui galera Você vem aqui ó Vocês estão vendo? Olha a gaveta abrindo lá Aí a gaveta abriu galera Se não precisa ficar girando aqui Você vai e puxa Pronto Aí aqui Nós já vemos aqui o acesso às correias né Correia do carrossel E aqui do outro lado Nós temos a correia Que faz a gaveta Abrir e fechar né Não a gaveta girar né A gaveta abrir e fechar Ok? E aqui nós temos aqui A mecânica da unidade né galera Que ela sobe e desce Como vocês podem ver aqui Esse mecanismo ó Ele faz isso né A unidade subiu ali Deixa eu ver Acho que não captou Olha lá Vou virar aqui ó Olha lá A unidade subiu A unidade desceu De acordo com o movimento da mecânica Ok? Então o que eu vou mostrar pra vocês aqui agora Vamos tirar a gaveta galera A gaveta é simples Vocês desligam esse flat aqui Esse flat é enjoado pra caramba Tem que ter cuidado Isso aqui quando quebra ó Esse azulzinho aqui Essa espécie de apoio É um saco Mas tem reparo Então já cheguei a reparar vários E aí você vem aqui nessa travinha Solta essa travinha aqui Dá uma leve puxadinha pra frente E você vem e solta a outra do outro lado E aí galera Você tirou a gaveta fora Pô Fagner Tirou a gaveta fora Tá aqui a gaveta Mas e aí? Na hora de pôr no ponto Calma galera Temos aqui as engrenagens né Se você quiser tirar essas engrenagens aqui galera Pra limpar Não é difícil também Eu vou mostrar pra vocês Ó Nós vamos tirar Temos aqui a preta Ela tem tipo uma travinha aqui ó É como se fosse um eixo aqui Vocês tão vendo ó Vocês simplesmente juntam esse eixo aqui Fazendo esse movimento com o dedo ó Você pode fazer aqui Que eu tô com uma mão só Apesar de eu tá com o apoio aqui Você tem que juntar isso aqui E empurrar pra frente Deixa eu ver se eu consigo fazer É Geralmente é bom usar uma chavinha tá galera Se eu não conseguir aqui Eu uso a chavinha Porque você apoia um Né E faz o outro Ó Aqui no caso Eu joguei um Empurrei um Empurrei outro Ela desceu ó Ó Tiramos aqui a primeira engrenagem Essa daqui Ela é solta Só que ela só sai Quando essa azul sai Essa azul é a mesma coisa galera Ó Você vem aqui ó Junta ó Vocês tão vendo aqui São duas garrinhas Geralmente com a mão Eu consigo fazer tá Só que se você não conseguir Você usa uma chave de apoio Porque aqui A posição pra eu filmar e fazer Sempre complica um pouquinho Ah mas você não sabe tirar Você só tá Fazendo cena Não galera É que O ideal é usar uma chavinha mesmo Vou pegar aqui A gente continua Peguei aqui essa chavinha Uma chavinha teste né Então você Coloca aqui ó Apoia E aí você Ela é meio enjoada pra tirar mesmo Viu galera Você apoia aqui Ó Você segura aqui do outro lado né Tô vendo Você segura E aí você vem aqui ó Junta as duas partes Vocês viram aí que juntou Pronto Ela sai Ela sai Não quebrou nada não Caiu A outra que tava aqui do lado ó Essa outra aqui Ela fica aqui Lembra que eu falei Que ela só sai Quando a azul sai Pois é Aí já temos aqui as duas Aí tem a terceira Que caiu aqui né Ó Ela fica aqui Certo E aí nós temos aqui ó Essa polia aqui Que é a do Motor né Então vocês tiram a correia velha Ó Essa correia como vocês podem ver Tá meio laceada né Meio laceada Tá Joga aqui de lado E aqui Tem tipo uma Uma salienciazinha aqui ó Vocês tão vendo Essa salienciazinha que tem aqui Vocês só empurram ela galera ó Vocês empurram ela aqui ó Pronto Saiu Facinho E essa daqui ó Ela tem uma trava também Do mesmo jeito ó Você pega aqui Dá uma empurradinha pra cá E já era Saiu de boa Tiramos todas as engrenagens E aí galerinha Tem essa daqui ó Essa daqui é da unidade E aí agora vocês vão ver Como que a gente retira a unidade Vocês viram ela de ponta cabeça Né Vocês viram aqui Na realidade não é nem a unidade Que a gente vai tirar A gente vai tirar o mecanismo da unidade Certo Onde tem aqueles famosos motores aí Que eu jogo limpa contato Que dão muito problema né De oxidação Desligam flat Se for Não desliga no caso aqui Só um conector de fio Se for flat Você desliga aqui também Melhor até do que desligar aqui ó Que fica embaixo da placa E aí vocês desligam aqui a unidade No caso do MK2999 É fácil Vocês podem ver aqui Esse conjunto de fios Tem um fio vermelho É no conector vermelho Esse outro conjunto de fios Tem um fio branco É no conector branco Então não tem como ter erro Se for por flat galera Melhor ainda que você tire o flat daqui E não tenha dor de cabeça Então aqui vamos tirar No caso do MK2 Tirei Ou seja A unidade já está liberada A não ser Por essas travinhas aqui ó Temos uma trava aqui Ó Vocês estão vendo aqui ó E temos uma trava Escondidinha aqui ó Olha ela aqui ó Estão vendo? E aí vocês fazem o que galera? Eu costumo fazer assim Eu puxo essa trava ó Eu puxo ela pro lado Vocês estão vendo aí ó O movimento E puxo aqui pro lado Ó Puxei ela pro lado A unidade já subiu Aí vocês veem nessa Que tá escondida aqui ó E também puxa Pronto Puxa a unidade pra cima A unidade já saiu A mecânica né Então vocês estão vendo aqui A unidade ótica Tá Bem sujinha né Essa é a SS213 210A Quer dizer Então tá aqui A unidade ótica Aí Tem essa engrenagem aqui Vocês querem lubrificar Vocês tem que ter muita Atenção Com essa engrenagem Ela sai daqui Ela sai ó Vocês puxam aqui ó Saiu Vocês estão vendo aí Saiu fácil né Tranquilo E aqui ela tem Essa espécie de eixo De apoio Onde faz o comando né Vocês estão vendo lá dentro Uma microchave aqui ó É onde informa Quando a gaveta fechou Quando a unidade subiu Quando a unidade desceu Aqui também tem uma outra ó Lá embaixo tem uma outra Microchave também Que faz informação também De unidade Gaveta Essas microchaves aqui Quando elas ficam ruins O aparelho Dá aquele problema né De Ficar abrindo a gaveta sozinho Fechando Fecha e depois abre Só que isso também Correia faz E fora do ponto também Então nem sempre São essas microchaves Ok Dificilmente Pra falar a verdade Pra vocês Eu não tive nenhum Que deu problema nelas Tá galera No caso do LG LMU1050A 1350 Dá muito problema Nas microchaves Que não são assim Mas são bem semelhantes Então Essa mecânica aqui Eu vou fazer a limpeza Nela Vou pausar o vídeo Vou fazer a limpeza Nessa parte aqui E vou Remontar Pra vocês verem aí galera Como que a gente remonta Só que antes Eu vou fazer o seguinte também Antes de eu fazer isso Eu vou mostrar pra vocês agora Tirando aqui de lado Deixa aqui um pouquinho Como a gente tira o carrossel O carrossel Galerinha Não tem segredo Eu vou mostrar pra vocês agora E como troca a correia também Mas primeiro eu vou fazer a limpeza Primeiro eu vou fazer a limpeza Na mecânica Ok Bora lá Continuando aqui Galerinha Dei aquele trato Na mecânica Logo logo A gente vai montar ela Então vamos aqui agora Com o carrossel Galera O carrossel tá aqui O carrossel galera Não tem segredo O recomendável É uma chave Allen Mas como eu não tenho Eu vou usar essa daqui Essa daqui não é a Allen Aquela tipo estreladinha Não sei se é Torx Que chama Então eu vou utilizar Essa daqui mesmo Tá Ela serve também Então você vem aqui Gira nesse sentido Tava girando errado Aí você tira esse parafuso E aí você tira o carrossel Ok Aí você fala assim Fagner Eu tirei o carrossel E agora Como é que eu vou saber Qual que é CD1 CD2 E aí Como é que fica Então galera Aqui embaixo Ele tem esse sisteminha aqui Que ele identifica Qual o CD que tá Então você pode pegar aqui Por exemplo Colocar aqui CD3 Se o foco Focar Você coloca CD3 Galera Você pode colocar aqui CD3 Que ele vai identificar depois Certinho Ok Então não tem erro Isso eu já vou explicar Pra vocês agora também Como coloca o carrossel E aí ele vai O próprio sistema Vai identificar Porque além disso Que eu falei pra vocês Aqui na gaveta A gente tem esse Aqui nós temos um sensor Que faz a leitura Daquelas ranhuras Que eu mostrei pra vocês No carrossel A plaquinha do sensor E aqui o motor Que faz girar Todo mundo conhece E aí A gente vem aqui no carrossel No sistema da gaveta E eu vou mostrar pra vocês Como tirar isso aqui tudo Galerinha Pra limpeza E troca de correia Vamos lá Primeiramente Você faz aquele mesmo esquema Que eu fiz aqui Vocês estão vendo Essa Essa espécie de Espécie de eixo Aqui Vocês fazem isso Ele tem duas travinhas Vocês apertam assim No caso Seria ideal uma chave Pra não quebrar Deixa eu ver Se eu consigo aqui Ó Com os dois dedos Deu mesmo Você apertou Ele saiu Ó Vocês estão vendo aí Ó E aí Esse aqui Você tira aqui de boa Olhando aqui Essa graxa aqui Aparenta não está ruim Eu costumo não Mexer galera Quando tá assim Tá E aí O que que eu vou fazer aqui Galera Tirar e correr Eu já mostrei Esse em alguns vídeos Meus né Aqui parece que já andaram Mexendo Tá bem melado De graxa aqui Né E tem que tomar cuidado Pra não melar a correia Né galera Então Aqui a gente faz o seguinte Ó Com a ajuda Com a ajuda de uma Pequena chave Você faz esse movimento Ó Pra frente Ó Vocês estão vendo aqui Ó Ó Saiu Opa Saiu Essa pecinha E essa pecinha Ela tem uma molinha Galera Vocês estão vendo aí Ó Pra ver se eu consigo Mostrar pra vocês Vocês estão vendo aí Galerinha Essa molinha Que tá bem na ponta Dessa engrenagem Vocês tem que tomar cuidado Pra não perder Essa molinha galera Senão o sistema Não vai funcionar Corretamente Ok E aí por fim Galera Vocês só veem aqui Na correia Né Correia velha A gente vai ver agora Como essa correia está No caso dessa mecânica Ó Vocês estão vendo aqui Que ela tá Laciada né Levemente E eu vou limpar Galerinha Essa parte aqui Da mecânica Né Que tá bem suja E a gente Continua o vídeo aí Então galerinha Continuando o vídeo aqui É Eu já fiz a limpeza Tem locais galera Que as vezes Escapam dos olhos Da gente Né A gente vai tentar Dar um trato E acaba escapando Então sempre fica Uma sujeirinha ali Outra aqui É um sisteminha Bem complexo De se limpar Mas agora Vamos a parte mais importante Mostrar a montagem E a lubrificação Galera Primeiramente Vamos aqui na graxa Né Nós temos essa graxinha Aqui Eu comprei essa graxinha Tem um tempo atrás E eu vou até falar Pra vocês A minha experiência Galera Esse tipo de graxa Aqui Eu não recomendo Tá Eu tenho ela aqui É Eu fui Acho que foi em 2017 Eu comprei essa graxa E Eu fui lubrificar Na época Acho que foi o meu S50 Quando eu comprei ele Em 2017 Piorou Ok Então eu não recomendo E aí eu recomendo Essa aqui Galerinha Esse tipo de graxa Aqui ó Vocês estão vendo Aí tá meio Com as sujeirinhas Aqui É até ruim Ficar assim Mas essa graxinha Aqui galera É a graxa Pra eletrônica Mesmo né Ela é um pouquinho Mais cara Mas é a que Eu recomendo Ok Então Pelo menos Eu faço assim ó Eu passo a graxa Galera Nos eixos Vocês estão vendo aqui Nos eixos né Onde tem o contato No caso aqui Dessa polia grande Essa correia Essa engrenagem Grande aqui Então a gente passa Aqui no eixo De leve né Não precisa melar De graxa né galera Então você dá Aquela passadinha De graxa aqui ó Né Bem nesse local Você vem nessa aqui Também Dá aquela passadinha Né No eixo Aqui também ó Em todas né Você faz em todas Isso aqui E pra não ficar Um vídeo muito grande Eu vou Na realidade Nem vai ficar tão grande Né Porque eu vou passar aqui ó Também Já nessa amarela Que vai aqui A gente passa aqui ó Onde ela tem o contato né Como eu falei Não precisa passar Tanta graxa Porque piora Se você passar muito Certo E aqui também ó Escapando já Essa daqui Já esquecendo Que ela Do motor E é isso aí E é isso aí galerinha Agora vamos montar A mecânica Primeiramente Nós A gente vem Com essa aqui Nós Pegamos a amarelinha Ela também Tem aqui onde Onde corre a unidade Nessa Abertura aqui ó A gente passa Aqui também Certo Não precisa ser Aquele monte De graxa né E é isso aí Ficou um pouquinho Suja dentro Mas não tem Muita sujeira Assim Uma poeirinha Básica E a gente Vem com ela Aqui ó Opa A gente Vem com ela Na posição Certo Por enquanto Não importa Muito galera A posição Que ela entrar Porque A unidade Não está aqui Entendeu Ó Ela tem que fazer Esse movimento Vocês estão vendo Mexer nessa chavinha Se não ficar assim ó É porque Está errado Tá Essa daqui Estando Colocada Galerinha Na posição Vocês estão vendo Aí ó Ela Vocês veem Com essa daqui Galerinha Pode ser essa aqui Como também Pode ser essa aqui Essa daqui Vai aqui Eu vou colocar ela Até primeiro Aqui pra vocês verem Ela vai aqui Disfarça Vai aqui ó Tá Eu já passei Uma graxinha nela Essa daqui Eu não tinha passado Então eu vou passar aqui Mais ou menos aqui Onde gira né Tem contato lá E vocês colocam ela aqui Que ela vai embaixo Da azul Galera Depois que vocês Colocarem Essas duas Engrenagens Aqui Né Vocês dão uma girada Ver se está legal Essa daqui Parece que não está Girando legal não Deixa eu ver Será que eu melequei Demais de graxa Por isso que tem que ter Cuidado com a graxa Galera Se ficar muito pesado Já viu né O aparelho pra abrir a gaveta E fechar Fica daquele jeito Bom Melhorou Aí tem essa daqui E aí Você já pode vir Com a azul Deixa eu ver aqui Isso A azul Não se importem Com a posição Vocês coloquem ela aqui E depois A gente vai achar O ponto mecânico Ok Colocou Vocês podem fazer Esse testezinho aqui Dei uma giradinha Olha lá Viram Movimento aqui E aí Vocês Vem com essa aqui Que eu já coloquei Uma graxinha também Coloca aqui Olha aí galera Aí vocês fazem Um testezinho aqui Fazem um testezinho Viram aí Beleza né Aí sim Galerinha Vocês vêm aqui Com Cadê ela Vocês vêm aqui Com essa aqui Essa aqui é da correia Essa aqui é simples Só encaixem ela aqui Vocês estão vendo aí Que está tracionando tudo Só de girar Muito cuidado com os dedos Para não melar de graça Principalmente as correias E aí Ok Todas as engrenagens Estão Devidamente colocadas Faltando a correia Eu estou limpando aqui Minha mão enquanto eu falo E aí você vem aqui Com a Correia Principal Do mecanismo Coloca ela aqui Vocês estão vendo Que está tracionando Tudo aí Vocês viram aí Show de bola Né galera E aí Por fim A gaveta O mecanismo da gaveta Está pronto Faltando apenas A unidade óptica Então a gente vai Colocar ele de lado Antes disso Eu esqueci de falar Para vocês Que eu tirei Aqui a janelinha Vocês estão vendo Aqui São dois Parafusos aqui A plaquinha Simples de tirar Isso aqui Então eu não tinha Falado no vídeo E a gente E a gente vem Agora aqui Com o Carrossel Carrossel É a coisa Mais fácil Né galera Vamos trocar Correr A gente vira ele De ponta cabeça Muito cuidado Com esse flat Aqui E aí Nós pegamos aqui Essa peça Ela é encaixada assim Vocês estão vendo Essa peça Saiu daqui Mas nem tem Necessidade No caso aqui A graxa está boa Não vou mexer galera Eu sou do tipo Que não mexe Em time que está ganhando Então vocês viram Como que eu coloquei aí Esse é o sistema Que faz o carrossel girar Limpo a mão Mais uma vez aqui Para a gente Colocar a correia Correia galerinha O interessante É você colocar Numa posição Que fique confortável Para você Ó Você coloca aqui Não é que se sujar De graxa Estragou a correia não Mas é bom evitar Ó Colocou aqui Na polia do motor Vocês vem com essa daqui Ó E puxam ela Vocês estão vendo Aí vocês Vêm aqui Com muito cuidado Ó Vocês encaixam Aqui primeiro Uma na outra E soltam Para cá Aí vocês viram Que aqui ó Ela tem o encaixe Vocês empurram Ela deu o clique Já era Já está colocado Aí no lugar Bonitinho Ok Aí vocês viram Aqui ó Vocês podem ver Que está beleza Né Ó Girando lá o motor Ó Aí vocês viram Aqui Aí sim Vocês vem com Essa engrenagem Aqui que eu vou dar Uma engraxadinha De leve Essa aqui ó Uma engraxadinha De leve Porque a graxa Está até legal Aqui Não está nem ruim Apesar do mecanismo Estar bem surto Vocês colocam ela Aqui apenas E aí vocês Vêm com Essa galera Essa daqui Aqui nós temos Uma posição Vou explicar Para vocês Por que Vocês colocam Ela aqui E dêem Aquele Clique Vocês estão vendo Esse eixo Então vocês fazem Isso com ele Ó Viram aqui Vocês viram Para essa direção Sem ser essa abertura Para a direção Da frente da gaveta E aí vocês Vêm com o carrossel Não importa Se é um Se é dois Se é três Vocês colocam ele Assim ó Ó Vocês estão vendo Essa abertura aqui De qualquer lado Ó Vou até virar aqui Tanto faz Aí vocês Com esse eixo Aqui vocês Procurem Esse pininho Aqui ó Aí vocês Vêm aqui Com aquele Golpe de vista Ó Pronto Aí Vêm aqui Com a chavinha Com o parafusinho Quer dizer né E aí vocês pegam A chavinha De preferência Allen E vão girando Não apertem Muito tá Ó Deu um apertozinho Já tá bom Vê se o carrossel Tá movimentando Um pouquinho Tá beleza E tá aí Montadinho o carrossel E agora Galerinha Eu vou limpar Essa unidade ótica Aqui E eu vou tirar Ela daqui E vocês vão ver Aí agora Como tira A unidade ótica Né Esse tipo de mecanismo Tem essa engrenagem Aqui por cima Vocês tem que soltar Essa engrenagem Pra poder tirar A unidade Ok Então Eu fiz isso Num vídeo Lá em 2017 É o mesmo sistema Mas isso aqui É mais fácil Vocês dando Uma pressionadinha Com o dedo Aqui Ó Ela já soltou Vocês estão vendo Essa daqui Se ela não tiver limpa Dá aquele BO De ficar pulando CD Tirou ela A unidade vai sair Aí vocês Vêm aqui ó Com uma chavinha Vocês estão vendo Aqui Bem aqui Vocês puxam Aqui ó Ó Vocês dão uma empurradinha Aí vocês Vêm com o dedo E esse bastão Vocês empurram ele Pra sentido Da minha chave vermelha Aqui ó Ó lá Ele andou Vocês estão vendo Que ele andou Um pouquinho ó Ó lá Andou Aí Vocês agora Levemente levantam ele E vão puxando ó A ponto que ele Passe aqui por cima Ó lá Saiu a unidade óptica Beleza E aqui vocês tiram Daqui ó Tá bem ruim Aqui essa lubrificação Ó Por isso que eu acho Que o CD aqui Também tava Pulando legal E vocês tiram aqui E soltou E eu vou limpar E daqui a pouco Eu já ensino a montar tudo Bom galerinha Temos aqui a mecânica limpa Da unidade E aí a gente faz o que? Pra montar a unidade Você vem aqui É galera Eu parei o vídeo Porque aqui tava feia Essa plaquinha aqui Então Eu não acho isso legal Só que assim Antes de continuar Eu só vou falar pra vocês Que aqui é um vídeo explicativo Porém Eu ainda vou Dessoldar Esses dois terminais Mais esses dois Pra tirar essa plaquinha fora Pra jogar o limpa contato Nos motores galera Aquela limpeza Que os motores merecem Por conta de A oxidação Fazer com que O CD fica pulando Então colabora muito Pra esse defeito Ok? Mas faz de conta Que eu já fiz Caso Vocês queiram fazer É simples De solda aqui De solda aqui Faz a limpeza Só que como é uma coisa Muito minuciosa Eu tenho que fazer E tenho que ficar testando Aí vai ficar complicado Pra continuar fazendo o vídeo Vamos lá então A mecânica já tá aqui A gente coloca ela Nessa posição Ok? Olha o bastãozinho aqui Eu limpei ele Não desengraxei É, não engraxei Quer dizer E aí você simplesmente Faz isso Coloca ele aqui Na unidade Né? Não tá engraxado Tá? E aí vocês Vêm novamente Galera Vocês vem novamente Vocês encaixem A unidade aqui Vocês encaixem Ela aqui Nessa trilha E o bastão Tá aqui Vocês colocam ele Nessa posição E descem um pouquinho Aqui ó Nesse encaixinho Vocês tão vendo Ali ele andando E aí ele não vai entrar Né? Então vocês Vêm aqui ó Tira aqui Essa espécie De travinha E aí vocês vão Empurrando O problema é que Pra fazer aqui Tem que ter uma posição Deixa eu ver se eu consigo Porque senão Você machuca até o dedo Aí você vai lá Empurra ele levemente No caso aqui Eu tive que dar uma forçada Por conta da Tava bem duro Né? E aí você faz o que? Após ele ter entrado Aqui você volta Com ele pra cá Olha lá A travinha A travinha Desceu Ó A travinha tem que descer Né? Ele até tem um movimento Aqui Né? Esse movimento É normal até Só que Essas mecânicas Pecam muito nisso E aí a unidade Ó Vocês tão vendo aí Né? A unidade deslizando Aí tranquilo Antes de colocar Essa engrenagem branca Essa engrenagem Ela é responsável Pelo driver Né? Ela é movimento A unidade Então o interessante É lá vai Essa engrenagem Galera Porque ela acumula Sujeira aqui nos dentes E faz o CD pular também Mas antes de fazer isso Como é só Caráter demonstrativo A gente vem aqui Com a graxa Galera Nos pontos Importantes Aqui ó Vocês veem aqui Aí passa a unidade Aqui ó Pra dar uma espalhada Aqui também ó Esse bastão aqui É bem importante Ter Tá bem lubrificado Né? E também aqui É onde a unidade Corre também Nessa espécie de trilho Opa Nessa espécie de trilho Também passa aqui E aí passa Aqui ó Vocês tão vendo A própria unidade Em movimento Ela vai ajudar Essa graxa Espalhar Tá? Nada de ficar passando Jogando graxa Líquida aqui Jogando na engrenagem Já o CD começou a pular Você joga graxa líquida Aqui Aquela de spray Joga aqui Vai zoar tudo Porque essa mecânica Galera Fizeram isso Tá? Fizeram isso Com esse mecanismo E com a mecânica Também Deu um trabalhinho Pra limpar Mas tá aí A unidade no lugar Após lavar Essa engrenagem Aqui ó Vou dar uma limpadinha Nela por alto Aqui Né? Mas após De preferência Lavar essa engrenagem Pode lavar tranquilo Não tem problema Afim de tirar Toda sujeira E isso se o CD Estiver pulando Tá galera? Aí vocês passam Uma graxinha Nela Nessa parte aqui Ó No eixo também Passam a graxinha De leve Aqui no eixo E vocês colocam Ela No local E dá aquele clique Pronto Colocado Aí vocês Podem deixar a unidade Na posição inicial E agora A gente vai começar A montar A mecânica Do CD Deixa ela aqui De lado Um pouquinho E a gente Vem aqui Primeiramente A janelinha Dos LEDs Eu tirei Pra limpar É uma coisa Interessante Fazer isso O vídeo Tá ficando Um pouquinho Longo Tá galera Mas é pra Quem quer Aprender Realmente A desmontar Esse mecanismo Tá? Quem quer Saber Como que Desmonta Vocês estão vendo Aqui onde eu encaixo? Não tem erro Aí colocam aqui E vem com os parafusos Que não é interessante Ó Tô dando um vacilo Aqui Eu tô colocando ela Assim no chão Tem que tomar cuidado Deixa eu ver A placa Não, a placa não encosta Ah tá Eu achei que a placa Encostava E esse flat aqui também Tem que ter cuidado Também com esse flat Eu prefiro não tirar Que ele tem uma abraçadeira Aqui Não tá difícil não Mas é melhor nem mexer Agora nós vamos colocar Galerinha A mecânica da unidade Essa engrenagem amarela O interessante É que ela esteja Nem pra cá E nem pra cá Que ela esteja no meio Então vocês vêm com ela aqui Deixa eu tirar minha mão aqui Vocês vêm aqui Pode ser com a Utilizando a azul Pra não forçar Deixa eu ver Não, ela tá pro canto Aí tem que Colocar aqui Vocês colocam no meio Tá? Aí vocês Viam a mecânica De forma a ficar fácil Pra manusear Esse pininho aqui Vai aqui nesse centro Aí vocês vêm aqui Com a mecânica De uma forma mais fácil Que tiver Às vezes você tem que Dar uma mexidinha Mas ali já encaixou Vocês viram? Já encaixou Olha lá Aí aqui eu faço o que? Eu puxo aquela travinha Que a gente ensinou no começo E aí aqui eu puxo a outra também Ela já ficou na posição Aí você vem aqui Com esse flat Cadê o flat? É... No caso aqui A unidade Ela tá... Ela tá... Ela tá na posição É... De tocar Então eu vou descer ela Fica mais fácil, né? Aí você vem com o flat aqui No caso aqui É conector de fios, né? Eu chamo de flat Mas é conector de fios Se tiver meio ruim pra descer Pra encaixar Tem um apoio aqui Que você pode pôr o dedo, ó Tá vendo? Essa... Essa abertura aqui facilita Aí vocês encaixam Observem aqui, ó No caso do MK2, né? Vermelho é no vermelho Branco é no branco Então vamos aqui no vermelho Conector vermelho A gente... Vê a posição certa É que eu tô fazendo E gravando, galera E a gente vem com o outro Branco Pronto Conectou a unidade Tá beleza? Certinho E aí vem a grande... O grande lance, né, galera? Colocar no ponto Vocês observam Se o mecanismo tá funcionando legal Ó lá Unidade subindo Unidade descendo Unidade subindo Unidade descendo Qual unidade Decida, galera? Ó Mais uma vez A unidade subiu Então vocês vêm aqui, ó Girem Vocês girem assim, ó Vou colocar ela de frente Vocês girem Aponto que a unidade desça Essa parte amarela Vem pra cá A unidade óptica Aqui onde tá o meu dedo Desceu E aí vocês vão girando levemente Essa engrenagem azul A ponto desses dois Pontinhos aqui Eu não sei nem se vai pegar, galera Onde tá o meu dedo aqui Eu não sei se vocês estão vendo aí Esses dois pontinhos aqui, ó Eles têm que casar com esse pontinho aqui Agora deu pra ver aqui, tá vendo? Então vamos lá Peraí Ó A unidade subiu Ó Desceu, né? Aí vocês vêm aqui Quando chegar aqui, galera, ó Olha os dois pontinhos aqui, ó Ele vai casar com esse, ó Ó Dois pontinhos aqui Dois pontinhos com um pontinho Deixa nessa posição, galera Esse é o ponto mecânico Aí vocês colocam ela aqui Pegam a gavetinha Né? E Encaixem no trilho aqui certinho, né? Encaixem no trilho Cuidado com esse flat, né? Aí vocês não empurradinha Aí a gaveta vai entrar, galera, ó Quer ver? Deu o estralinho Quando deu esse estralinho A mecânica já tá no ponto Aí vocês vêm com o flat Esse flat aqui é super chato Se ele estraga Aí o carrossel não gira Fica doidão Aí vocês vêm com o flat aqui Na posição Encaixem aqui, ó Bem encaixadinho E aí vocês fechem a gaveta Manualmente, ó Vocês vão empurrar a gaveta manualmente Não tá pegando a tela toda Mas eu vou empurrar aqui, ó Viram aí que ela fechou? Só que a unidade não subiu Então manualmente Vocês vão aqui Naquela engrenagem lá embaixo A brancona aqui, ó E vocês vão girar ela Deixa eu ver Vocês vão girar ela no sentido Que a gaveta não abra Se girar e a gaveta abrir Vocês voltem, ó Ó Eu vou girar aqui, ó A gaveta começou a abrir, ó Aí vocês voltem Voltem ao contrário Aí a unidade vai começar a subir, ó Ó, tô voltando Ó a unidade subindo Viram aí? Ó, de novo Ó A unidade desce A gaveta abre Eu tô girando manualmente, ó Aí a gaveta tá fechando Ó, fechei com a mão Aí eu continuo girando Ó a unidade subindo lá Ó o clique que deu da unidade Aí se eu continuar girando A gaveta vai abrir Que essa é a função Disk Change Ok? Só que não é isso que a gente quer, né? Aí então a gente volta Com a gaveta E para aqui Quando vocês ligarem o aparelho E colocar lá O aparelho pode fazer o autoajuste Ele pode abrir a gaveta Fechar novamente O carrossel vai girar Só que ele tem que ficar Desse jeitinho Fechadinho Com a unidade subida, né? A unidade tem que subir E aqui embaixo Vocês podem ver Que tá tudo certinho também Correias trocadas Então galerinha Tem um detalhezinho aqui também Que vocês tem que prestar atenção Engraxar, galera Eu coloquei a mecânica, né? Coloquei a gavetinha Tudo, montei Só que tem que passar graxa aqui, ó Então a gente vai dar uma pincelada Né? No caso aqui Eu só vou mostrar pra vocês É nesse setor aqui Vocês estão vendo, ó Nesse setor aqui Onde a gaveta corre, né? Aqui, ó Dar uma pincelada de leve, né? De graxa E aqui também, galera, ó Aqui, ó Nesse setor aqui também Pra poder a mecânica deslizar Não adianta nada você lotar de graxa Tacar a graxa aqui, né, galera? Se tiver uma graxa velha Tem que limpar Né? Pra depois fazer isso que eu tô fazendo, tá? E aí fica show de bola A mecânica deslizando Legal, galera E é isso aí, galerinha Um videozinho simples aí Espero que vocês tenham curtido É ensinando a colocar a mecânica Do Aiva 3 CDs no ponto Valeu, galera E até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto